A cucheira que vai tirar depois, no final também. A cucheira que vai tirar depois. 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 A cucheira que vai tirar. 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 A cucheira que vai tirar depois. 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 Cucheira que vai tirar. A cucheira que vai tirar depois. A cucheira que vai tirar. Amém. Amém. Se um abismo separa a gente, quem fez a escavação não fui eu, eu sei que gente que tem coragem não rir, que nada tudo aconteceu. O que você fez? Estava não. Aí a gente tem o que a gente fez assim. Está tudo calmo, mas eu vejo como é que foi chato, ele deve ir na vida difícil e se coloca. Quando quiser. Ela entrega realmente. Agora o fogo. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo.